Na verdade, a Nakba foi uma limpeza étnica. Tem um grande historiador judeu chamado Ilan Papp, que tem um livro só sobre a limpeza étnica em Israel. Porque desde aqueles momentos, era preciso diminuir, acabar com a população palestina. E hoje o discurso do Bibi, na semana passada, acho que o dia do Holocausto, ele citou uma referência bíblica do livro de Samuel, no Deuteronômio, eu sempre erro o nome desse livro, em que ele cita os amalequitas que não foram suficientemente destruídos. Quer dizer, é preciso que Gaza seja arrasada. E os ministros da ala Kuklus Khan, do governo de Israel, que são o ministro da Segurança Nacional e o ministro da Economia, que têm o mesmo discurso. É preciso liquidar todos. E a linguagem do ministro da Defesa, que vai ganhar provavelmente uma pena de prisão, do Tribunal Penal Internacional, desde o 7 de outubro, a fala dele foi nesse sentido. Ontem, por exemplo, eu ouvi um depoimento de um israelense dizendo que as crianças em Gaza, de mais de quatro anos, devem ser responsabilizadas como os pais que votaram no Hamas. Quer dizer, desde o 8 de outubro, a repetição que matar as crianças, nós diminuímos a possibilidade de ter terroristas. Então, é preciso matar as mulheres grávidas. Há discurso mais genocida do que isso? São membros do governo de Israel, de extrema direita, babante totalmente. Eles nem participam oficialmente do gabinete de guerra, porque são tão extremistas. E um desses ministros, na primeira semana de 7 de outubro, pôs a Bibi julgar uma bomba atômica. Israel, o segredinho que os jornalões brasileiros não contam, Israel é uma potência nuclear. É a única potência nuclear naquela região. Mas não reconhece isso oficialmente. E não é, ao contrário do Irã, não é avaliada o processo de geração dos materiais para a bomba nuclear. Então, Gaza é a realização do sonho dessa destruição de Israel. Eu fui em Gaza, só fui nos anos 2005. É impressionante, eu revi as fotos de onde eu fui. E eu fui, inclusive, a uma comunidade chamada Brasília, em homenagem aos brasileiros, era uma comunidade bem perto de Rafael. Ela foi, inclusive, atingida por um bombardeio recentemente. E eles destruíram... Você olha hoje as fotografias, destruíram tudo. Não é uma afirmação metafórica, destruíram tudo. Não, destruíram tudo. O número de reitores que foram assassinados, o número de profetores que foram... Era para destruir mesmo. Era para destruir uma nação.